Em cerimônia no Palácio do Planalto, Brizola Neto assumiu o Ministério do Trabalho e Emprego. No discurso de posse, ele defendeu a modernização nas relações entre patrões e empregados. Já a presidenta Dilma Rousseff lembrou a expansão do nível de emprego no país, mas ressaltou que ainda existem desafios como a redução dos juros, dos impostos e o câmbio. Brizola Neto tem 33 anos, foi vereador e secretário de trabalho do Rio de Janeiro e exerce o segundo mandato como deputado federal pelo PDT. Na cerimônia de posse, hoje, no Palácio do Planalto, ele falou sobre as conquistas sociais dos últimos anos. Disse que o Estado deve atuar na defesa dos trabalhadores e que as relações entre patrões e empregados devem ser modernizadas. Necessitamos que a presença do Estado nessas funções reguladoras se atualize, que se agilize e que se simplifique, mas também que avance no caminho da valorização do trabalho, da dignificação do trabalhador e no entendimento de que é ele, o ser humano, o princípio e o fim de toda atividade econômica. No discurso de boas-vindas ao novo ministro, a presidenta Dilma Rousseff relembrou a história do Ministério do Trabalho, que foi criado por Getúlio Vargas e comandado por João Goulart, tio-avô do atual ministro. Dilma Rousseff também homenageou Leonel Brizola e disse que é significativo ter o neto dele como ministro do trabalho. A presidenta afirmou que o Brasil não está enfrentando problemas como os Estados Unidos e a Europa, onde a taxa média de desemprego passa dos 10% e os trabalhadores vêm perdendo direitos, mas disse que existem três desafios a vencer. Queremos um país com taxas de juros compatíveis com asquelas praticadas no mercado internacional. O nosso câmbio não seja objeto de políticas expansionistas, monetárias expansionistas, que de forma artificial sobrevalorizem a moeda brasileira e tornem também de forma artificial os nossos produtos pouco competitivos. É a chamada amarra do câmbio. E queremos que o país tenha impostos mais baixos para segurar a produtividade dos seus produtos, dos seus processos de trabalho. Ao invés de tirar direitos sociais e de precarizar as relações de trabalho, nós queremos um país estável e que possa crescer através de um caminho, que é o caminho da educação e da capacitação do nosso trabalhador. Obrigado.